Você às vezes não se pergunta Por que querem que você percorra Velhos caminhos que não levam a nada Você às vezes não se perturba Com as coisas que você consome Pelos produtos da noite passada Vamos então por onde eu sigo Então me siga sim, amigo, amiga Não pergunte aonde Vamos então, amigo, amiga Ver o que há por trás desse perigo Você às vezes não se pergunta Por que querem que você percorra Velhos caminhos que não levam a nada Você às vezes não se perturba Com as coisas que você consome Pelos produtos da noite passada Vamos então por onde eu sigo Então me siga sim, amigo, amiga Não pergunte aonde Vamos então, amigo, amiga Ver o que há por trás desse perigo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.